Hoje nós estamos numa sala de espera de audiências trabalhistas. É aqui que as pessoas aguardam até serem chamadas. Você sabe como funciona a sessão que acontece lá dentro com o juiz? Quantas testemunhas podem entrar na sala? Essas e outras dúvidas sobre audiência trabalhista, a gente tira agora, em mais um episódio do TRT na Rua. O reclamante fica sentado à direita ou à esquerda do juiz? Direita. À esquerda. À direita. À esquerda do juiz. O reclamante ou autor da ação fica sentado do lado esquerdo do juiz. Do lado direito fica a pessoa reclamada. Já as testemunhas aguardam do lado de fora da sala de audiência até serem chamadas pelo juiz. Se a pessoa que entrou com a reclamação faltar, o processo é imediatamente arquivado. Se quem faltar for a pessoa reclamada, acontece a revelia. Ou seja, o processo segue normalmente como se não houvesse defesa. E os argumentos do reclamante são considerados verdadeiros pelo juiz. Quantas testemunhas podem ser levadas para a audiência? Até três. Acho que duas. Até três testemunhas de cada lado. Então, no total, até seis testemunhas. Numa audiência trabalhista de um processo ordinário, as partes podem apresentar até três testemunhas. Se o processo for sumaríssimo, quando o valor da ação é menor do que 40 salários mínimos, são permitidas até duas testemunhas. No caso de inquérito para apurar falta grave, até seis testemunhas. Tanto as partes quanto as testemunhas são interrogadas pelo juiz e podem ser questionadas também pelos advogados. Eu queria saber se todas as audiências trabalhistas necessariamente têm que ser ouvidas as partes e as testemunhas. Olá, Caroli. Nós utilizamos todas as provas em direito admitidas para o descobrimento da verdade. A prova principal utilizada no processo de trabalho são as testemunhais. Mas se o processo estiver muito bem instruído com provas documentais, não haverá necessidade de oitiva das testemunhas. É perguntar para os juízes se existe algum tipo de punição para a reclamante e para o patrono da reclamante quando ele entra com uma ação que é mentirosa, que não é verdadeira. Qual o tipo de punição que pode ter? Olá, Marcos. A obrigação de dizer a verdade em juízo e agir com lealdade e boa fé atinge não só o trabalhador, mas também a empresa. Ambos, apresentando pretensões ou defesas infundadas, podem ser punidos pela litigância de má-fé. E o valor dessa penalidade vai de 1% até 10% do valor da causa. Quem pode ser testemunha no processo trabalhista? Monique, em regra, todas as pessoas. Só são impedidas as incapazes, as suspeitas e as chamadas impedidas. As incapazes são aquelas com menores de 16 anos. Embora, no processo do trabalho, até por conta dos contratos de aprendizagem que permite o trabalho a partir dos 14 anos, também é possível a oitiva de testemunhas incapazes. O que vai acontecer só é que elas não vão prestar o compromisso de dizer a verdade e não serão processadas pelo crime de falso testemunho. Também não poderão prestar depoimento. As impedidas, ou seja, aquelas que possuem algum grau de parentesco com alguma das partes até o terceiro grau, na linha reta ou colateral, e aquelas suspeitas que detêm uma amizade muito íntima ou uma inimizade capital com uma das partes. Não deixe de comparecer também em nosso site para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à justiça do trabalho. Se inscreva em nossos canais de vídeo no YouTube para ver outras reportagens. Até o próximo TRP na Rua! Transcrição e Legendas Pedro Negri